Conta, reconta, desmonta e monta Um conto sem mais um ponto É um conto que eu não conto Agora cá estamos nas 77 Pogáforas Num dia especial, assim podemos dizer Para a Margarida Fonseca Santos Eu nunca escrevi um livro na vida Mas acho que um escritor Quando vê uma obra sua Posta no mercado Está ali um pouco de si É verdade É sempre uma emoção quase como se fosse a primeira vez É uma coisa estranha Quando o livro está pronto e chega às nossas mãos É sempre uma sensação muito peculiar E pronto, realmente o livro chegou hoje às livrarias Já estamos à noite, portanto já deve estar distribuído Do 0 a 10 Do 0 a 10, exatamente De 0 a 10, o título vem da escala de dor Ou seja, todas as pessoas com doenças crónicas E que impliquem dor crónica Uma das primeiras coisas que lhes perguntam Ao chegar a uma consulta é De 0 a 10, como é que senta-se a dor hoje? E foi assim que nasceu este livro Com histórias de muitas pessoas O que foi muito interessante Porque falei com muitas pessoas Ouvi as histórias de muitas pessoas E no fundo acaba por ser uma personagem Que incorpora todas essas várias histórias Das pessoas com quem falei E que é quem agradeço do fundo do coração Porque de facto Cada um de nós tem a sua vivência da dor crónica E eu não me interessava a escrever só a minha visão Apetecia-me ter um bocadinho de outras visões É sempre mais rico E se não fossem estas pessoas a darem as suas histórias O livro teria de certeza muito menos interesse E pronto, e agora estou curiosa Para ver como é que reage Margarida, tenho ideia que as pessoas Partilham a sua dor E percebe-se que há muita gente Infelizmente em Portugal A sofrer de dor crónica Parece que essa dor crónica Mais partilhada é mais aliviada Não sei se estou errada É mesmo, é mesmo Sabe que eu Há imensas associações de doentes E depende muito Às vezes as pessoas escolhem pelo tipo de doença Ou porque conhecem alguém conhecido E eu quando comecei À procura de depoimentos para escrever o livro A primeira pessoa com quem falei Foi uma mulher que me marcou imenso Que é a Fernanda Ruaz E ela disse-me Tenho que conhecer a Liga Portuguesa Contra as Doenças Rammáticas E eu fui pela mão dela até à Liga E nasia assim com aquele receio De pensar Mas será que Será que depois estarmos lá todos A falar todos das mesmas coisas Que isto não é muito deprimente E enfim Achei sempre que se calhar Era uma coisa estranha Mas não Foi uma lição Foi uma lição A primeira vez que estive com as pessoas da Liga Foi num almoço de Natal Que há uns anos E foi tão bonito ver Claro que há as pessoas pessimistas E que só pioram quando se encontram Porque comparam doenças e sintomas E não é assim Mas a esmagadora maioria das pessoas Que estavam naquele almoço Eram pessoas muito bem dispostas Que se riam das suas limitações E portanto estávamos todos no mesmo barco Toda a gente tinha as mesmas dificuldades Para agarrar nos pratos Para se levantar da mesa E lembro-me até Aquilo enquanto foi a sopa A coisa foi mais ou menos Mas depois quando chegámos Depois do arroz de pato Já tínhamos estado muito tempo sentados E aí para levantar custa muito E então estávamos todos a dividir tarefas Então quem é que lá vai agora Porque estava tudo perro Não é? E pronto E foi muito interessante E até já estive com a Rita Veadela Na Liga a contar histórias É muito bom saber Que não estamos sozinhos Eu acho que é sobretudo isso Não é propriamente para comparar Tomas mais remédios do que eu Tens mais dor do que eu Que é uma coisa que não se pode nunca saber Nunca ninguém pode avaliar a dor do outro Mas é sobretudo saber Que há pessoas que têm uma vida como a nossa E que arranjaram estratégias para Viver com algumas limitações Exatamente E crescer com isso Exatamente E portanto para mim Acho mesmo que é muito importante Esta partilha E portanto cada associação tem esse papel Obviamente De acompanhar as pessoas E de as trazer para um ponto de No fundo um bocadinho mais de saúde mental Acho eu Porque a dor dá muito cansaço O cansaço dá uma enorme dor psicológica E se nós partilharmos com outros Isto é tudo tão mais simples Tão mais simples E agora tínhamos aqui pano para mangas Particularmente para quem acompanha também Esse doente com dor crónica Também não deve ser nada fácil Margarida Obrigada Muito obrigada Obrigada Por ter esta publicação no mercado Que seguramente Vai ajudar muita gente a refletir E a perceber que não estão sozinhos Há muita gente em Portugal Há muita gente Sofrer de dor crónica Portanto já sabe Nas livrarias De 0 a 10 Mais uma publicação Da escritora Margarida Fonseca Santos Que não tem nada a ver com publicações anteriores Que eu acho que é extraordinário Vamos falando sobre isso Aqui nas 77 palavras Margarida Olha bem Então eu trago-vos uma história do Brasil Da Anne Lieri Ela tem 53 anos Vive em São Paulo E aceitou aquele desafio Em que tínhamos as sete frases Com onze palavras Sempre com uma palavra repetida E ela escolheu repetir o sempre E escreveu assim Sempre que a noite chega Me entristeço E me pego entre poesias Sempre me ponho a pensar em ti Tão distante de mim Sempre enfronho-me Em meio aos meus travesseiros E bagunço os pensamentos Sempre imagino Serem eles os teus braços Teu abraço que vicia Sempre me supriendo Ao ver que não Que ironia do destino Sempre aninho-me Feito uma criança Embirrada E deixo a lágrima cair Sempre rezo Pedindo para conseguir sonhar Feliz Ou te reencontrar O que é muito engraçado Porque eu gostava de saber Ler isto com o sotaque certo Porque realmente A construção E as próprias palavras São São Tão diferentes É tão Engraçado Mas pronto Espero não ter feito Uma grande Assim Um grande assassinato Da história Margarida Marcamos encontro-te Até amanhã Até amanhã Então